Uma regravação de 1977 Amor, estou aqui Sempre na tua espera Coração sangrando vira uma fera Coração apaixonando vira uma fera Amor, estou aqui Sempre na tua espera Coração sangrando vira uma fera Coração apaixonando vira uma fera Na espera daqueles a esse coração Amor, não se demore Pois a vida é vela Coração sangrando vira uma fera Coração apaixonando vira uma fera Amor, não se demore Amor, não se demore